Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, basicamente aquilo que eu queria dizer era que, penso, nós respondemos essencialmente às questões que nos foram colocadas, mas queria deixar aqui uma nota final. Aqui é uma nota de esperança e uma nota de colaboração. Dizer-lhes que este orçamento é um orçamento possível em tempos de pandemia, que este é um orçamento de resistência, na medida em que, para lá do orçamento, nós temos outras fontes que nos vão permitir realizar os projetos que temos previstos para este ano. Que esperamos este ano, apesar de todas as dificuldades, manter a funcionar todos os subsistemas da área da justiça. Os tribunais, porque lhes compete, obviamente, a proteção da defesa dos direitos fundamentais. Os registros de notariado, a UIRN, a investigação criminal, manter a trabalhar todas as áreas governativas no limite da nossa capacidade, porque essa é a expectativa que temos nós como cidadãos. Dizer-lhes que relativamente a este orçamento, obviamente, aquilo que eu espero é que os Srs. Deputados, no trabalho que vão ainda fazer seguramente na especialidade, que possam aportar ao orçamento as melhorias que entendam adequadas e que, do vosso ponto de vista, possam contribuir para que esta área governativa consiga melhor realizar as tarefas que lhes estão cometidas. Muito obrigada.